É que outra pessoa não vai ser essa pessoa Que tá na minha frente agora Dizendo coisas boas pra me mandar embora Pra que é tanto jeito pra se arrancar do meu peito Fica comigo então se eu sou perfeito E joga meus defeitos no ventilador Não precisa dar carinho pra negar Amor, facilita Meu esquecimento Não alisa, me pisa, eu aguento Eu aguento Vem com pancada e xingamento Faz eu te odiar Neste momento Neste momento Vem com pancada e xingamento Vem com pancada e xingamento